Em comemoração ao Dia Nacional da Mulher, celebrado no dia 30 de abril, foi realizada a segunda edição do Encontro Delas, no Ginásio de Esportes da Comunidade de Rincão Del Rey, em Rio Pardo. Mais de 500 mulheres reunidas para celebrar o Dia Delas. A proposta realmente é falar de um dia especial da mulher. A data é especial pelo dia 30 de abril, que é o Dia Nacional da Mulher, e a gente resolveu então fazer com atrações que voltassem mais somente para as mulheres, para que elas tenham esse dia especial para elas. Então o segundo encontro delas surgiu da necessidade pós-pandemia de reunir as mulheres então para falar de temas antes e ainda muito polêmicos no meio rural, que é sexualidade feminina e alguns outros temas voltados à saúde da mulher. Com o tema Mulher, Ressignifique Suas Vivências, a programação contou com palestras que abordaram temas relacionados à vida e à saúde da mulher. Fernanda Angnes falou sobre saúde íntima com ênfase em DSTs. É um assunto bem delicado, que eu acho que precisa ser levado mais para as mulheres, porque poucas mulheres se preocupam com a prevenção, elas só buscam cuidar realmente da saúde íntima quando elas já têm sintomas, quando elas já sentem que tem alguma coisa que está diferente, elas não buscam a prevenção. Então eu trabalhando na área da saúde integrativa, eu busco levar para o meu paciente essa conscientização de buscar a prevenção, de buscar um tratamento preventivo, de evitar uma infecção, de evitar uma doença sexualmente transmissível e de ter muito diálogo, né? A gente precisa ter diálogo, a gente precisa informação, a gente precisa entender como o nosso corpo funciona e o nosso corpo é um reflexo de tudo, ele apresenta sintomas o tempo todo. Então é importante a gente ter esses momentos de cuidado, de se olhar. Que é uma coisa que eu trago muito para mim, que quando a mulher está bem, toda a família está bem, porque ela tem condições de acolher toda a família. Então ela vai sair daqui hoje bem, ela vai sair daqui animada, ela vai sair daqui com outro espírito, muito mais produtiva, e com certeza ela vai levar muitas coisas para a família e para toda a comunidade dela. Depois do almoço, foi a vez da apresentação teatral O Mundo Encantado do Circo, do Clube de Mães Sempre Unidas, de Vale Verde. E em seguida, a saúde emocional da mulher foi tema abordado pela extensionista rural da EMATER, Doriana Mioto. Estamos aqui, um grande evento, envolvendo um grande número de mulheres de diversos municípios, e sempre a temática da saúde é fundamental na vida de todos nós. Temos observado que a temática da saúde mental, da saúde emocional, ela vem ganhando um espaço e uma necessidade de abordagem cada dia maior. Então hoje a gente vai tentar trazer um pouquinho uma reflexão sobre a importância do autocuidado, do olhar para a saúde de uma forma integrativa também, e os aspectos que nós precisamos ter hábitos na nossa vida para ter uma saúde, tanto física quanto emocional. Nós percebemos que, apesar de todo o contato que a mulher rural especialmente tem com a natureza, esse contato que muitas vezes é privado para algumas pessoas, de certa forma, quem mora mais na cidade, Mas, mesmo assim, tem vários aspectos que afetam a saúde emocional. Então, questões como o cuidado com a alimentação, as atividades físicas, as relações, ou não levar as coisas tão a sério, né? Que, às vezes, a gente se prende muito em alguns projetos, em alguns objetivos, isso acaba gerando ansiedade, acaba gerando questões relacionadas à depressão, né? E outros transtornos também. Muito bom! A gente tira um dia tranquilo, porque em casa é aquela monotonia, né? Eu já moro sozinha, já criei minhas filhas, todas casadas, então, um dia assim, para mim, é maravilhoso. Muito feliz! Eu já participo há alguns anos, a minha mãe é fundadora, a minha irmã também participa, e é um grupo pequeno o nosso, a gente tem em torno de 15 mulheres rurais, todas trabalham em casa e na área rural, plantadoras de fumo, umas já são aposentadas, mas continuam exercendo a função rural, né? E o grupo nos faz muito bem! Participar desse evento, dessa integração tão grande, né, de mulheres, como é que é para você? Essa integração é um incentivo, porque a gente se sente muito bem estando em grupo, a gente sempre fala sobre isso, que além da IMATER, que o Reinaldo é nosso estacionista, como se chama, né, ele nos traz sempre receitas, nos traz inovações na área da medicina alternativa, tudo que a IMATER tem para oferecer, ele nos traz para o nosso grupo, mas também das mulheres se reunirem. E a gente vê como o teu exemplo, né, a participação de mulheres jovens, né, então, ou seja, todas as idades aqui são bem-vindas e participam aí desse momento. É, jovens podia ter mais, a gente, mas a mulher jovem tem ficado muito pouco na agricultura, eu sei por mim, as minhas amigas, pouquíssimas que ficaram na agricultura, e a gente, eu e a minha irmã, a gente somos exceções, mas mesmo assim, a gente adora estar no meio e participar, sempre que dá, a gente sempre vem. Grande família, deixa eu ver como é que é, a grande família de Veracruz. É, de Veracruz. É o grupo de vocês? É, o grupo Mato, todo mundo. Somos a grande família, esse é o nosso lema, somos uma turma de 300 idosas, com os idosos, e a gente tem atividades todos os dias, a gente tem ginástica, a gente tem reiki, a gente tem meditação, a gente tem yoga, a gente tem aula de inglês. Todos os dias tem atividades de segunda a sexta-feira, só para no sábado e no domingo, mas se não, elas são muito animadas. E se elas estão felizes, eu fico mais feliz ainda, porque é uma idade, a melhor idade, é um público maravilhoso. Importante essa integração nesse dia também, reunindo tantas mulheres que estão aí nesse momento, né, de integração e de aproveitar aí esse momento. E elas merecem. Todas nós mulheres merecemos, né, e hoje eu te digo assim, ó, elas não querem mais ficar em casa. Elas querem participar, elas querem estar na ativa todos os dias. Elas não gostam de ficar em casa. Então, temos muita missão pela frente, vamos fazer coisas novas sempre, todos os dias. Faz parte da vida da gente, a gente se diverte, a gente cria amizade, troca as ideias, trabalha junto, faz os trabalhos, é voluntária e a gente sai junto. É, ninguém não tem idade, tiveram a cruz. Sempre a idade para ser feliz. Sempre, sempre.